Música Do coral, ou melhor, da orquestra sinfônica E da língua de Camões Hoje somos 202 milhões falando a língua portuguesa Ama um ou outro como se fosse um parente aqui E muito obrigado, nós vamos trocar o Tico Tico no fumbá Música Ele recebe essa com muito mérito como o rei do bexiga Rei do bexiga, a qual eu tenho a honra de aquinhoá-lo com esta flâmula Pronto senhores, está aqui o rei do bexiga Obrigado doutor Marco Antônio, daqui a pouco eu chamo a vossa excelência para receber homenagem Eu estou sensibilizado com esta homenagem, muito obrigado Eu sou considerado o rei do bexiga graças a uma indicação do Duque Leonel Aguiar Da Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo Duque Lusitano Brasileiro da língua portuguesa Deus abençoe meu filho Que Deus lhe dê bênção A bênção minha, da maestrina Dessa carreira, desse instrumento maravilhoso que é a Sampona Se quiser sentar mais Música Música TV Brasileira de Popular O símbolo do jegue, daqui a pouquinho eu vou falar É do Petrúcio E nós homenageamos eles através desse diploma Então o doutor vai entregar primeiro O troféu A orquestra A orquestra De São Paulo Parabéns O jegue também do grande ícone O maior O maior A maior lenda viva de São Paulo O nosso querido Silvio Santos Que morou ali naquela pensão, viu Eu posso falar porque na mesma época eu morei aqui no bairro Então ele morou aí Não é vergonha dizer Eu morei em pensão Então ele é do bairro Por favor Doutora Rosimeire Nossa diretora Entregando o diploma Medalha É medalha As fotos estão lá A imprensa Pode registrar Por favor Everaldo Everaldo Que não é Everaldo Everaldo Meus parabéns O diploma A medalha também Um detalhe Eu esqueci de assinar aí o diploma Mas eu vou assinar rapidinho aí Com a palavra Sempre é um prazer maravilhoso Ver nos eventos do doutor Oswaldo Martins Doutor Oswaldo Eu queria que você viesse aqui E a maestrina também Viu Doutor Asco Parabéns Sou seu fã Fazer um evento como esse Devia ser um orgulho Para a Bela Vista Para o Bixiga Conduz maravilhosamente bem Você tem que estar feliz Muito feliz Por quê? Isso aqui vai servir de exemplo Para o poder público Para que eles estivessem presentes aqui Dando todo o apoio E não apenas uma ação De amigos culturais Como o doutor Asco Um doutor maravilhoso em literatura E então olha O evento é um sucesso Parabéns E eu queria de antemão Convidar você A maestrina Eu pedi que a maestrina viesse Que agora o mês que vem Nós vamos homenagear O Amarcio Mazarop Então você já está convidada Está aqui A medalha também Vamos entregar Ele é jornalista E está aqui cobrindo o evento Para todas as redes de televisão Porque ele tem uma produtora E vai mandar tudo isso Para a televisão Parabéns Maestrina Uma foto aqui para a televisão Maestrina Maestrina A foto para a televisão Está filmada aqui Vou tirar Coloca no seu currículo Que vale o A foto Parabéns Iracilda Iracilda A medalha já recebeu Mari Mari Ele Da Ceara Recebendo seu prêmio Doutor Doutor Vem para Posta aí Fota 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 Parabéns Doutora